Olá, meu nome é Fábio Santos e este é mais um vídeo do Manual do Sobrevivente. Neste vídeo tem algumas dicas de coisas que você pode fazer com canos de PVC. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.